Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Nesta quinta-feira, 18 de março, abençoe você que está acompanhando o programa Palavra do Coração. Quero lembrar que eu estou em oração por você que testou positivo e que tem enviado para nós, para nossa comunidade, o pedido de oração. Então, estamos orando por você, viu? Tenha fé, confiança. Estou orando por aqueles, pelas famílias dos irmãos que estão internados, entubados. Estou orando por aqueles que estão enlutados neste momento. Claro, também estou em oração por aqueles que se recuperaram. Ontem, tive a graça de celebrar a missa de sétimo dia do Padre Davi, na Capela São José, aqui em Rialmo. A nossa fé, a nossa confiança na Palavra de Deus, garante que não fixemos o olhar na dor, na doença, na morte, no luto, no túmulo. O nosso olhar está voltado para Deus. Por isso que nós rezamos. Por isso que nós colocamos as intenções diante do Senhor, para que Ele faça tudo conforme o querer dEle. Afinal de contas, o grande desejo de Deus é que nós estejamos com Ele. A grande prova disso é a invenção maravilhosa que Jesus fez, a Eucaristia. Hoje eu quero falar com você sobre isso, a união da nossa alma com Jesus na Santa Comunhão. São Diniz afirma que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. É normal. Se eu gosto de alguém, eu quero ficar perto desse alguém. O Senhor Jesus amou tanto a mim e a você que quis estar perto de nós. Por isso Ele inventou a Santa Comunhão. Ele já tinha se oferecido a nós como mestre, como modelo, como vítima. Só faltava se oferecer a nós como alimento. E foi isso que Ele fez inventando o sacramento do amor. São Francisco de Salles afirma que em nenhuma outra ação pode o Salvador ser considerado nem mais terno, nem mais amoroso do que nesta, na qual Ele se anula, por assim dizer, e se reduz a um alimento para entrar em nossas almas e unir-se aos corações dos seus fiéis. Lembra quando Jesus reúne os apóstolos antes de celebrar a última ceia? Jesus diz Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. É como se Jesus estivesse dizendo Eu quero que o meu coração esteja bem unido ao seu coração. No Evangelho de São João ele afirma Quem come minha carne permanece em mim e eu nele. Permanece em mim. É por isso que a união que experimentamos com Deus na hora da Santa Missa, na hora da Eucaristia, é uma união poderosa, sobrenatural. Não é uma questão de afeto, não é sentimento. É algo verdadeiro, real, concreto, espiritual. Assim como dois pedaços de cera derretidos se misturam. Assim, a alma bem preparada, quando o fiel que se confessou, que está de fato decidido a romper com o pecado, quando a pessoa comunga, existe uma comunhão, uma união extraordinária entre os dois. Me lembro que durante vários anos, quando eu dava aula no seminário de Uruaçu, uma das formas dos meus alunos seminaristas conseguirem um dinheirinho para as férias era eles recolherem restos de vela. Lembro que, inclusive, alguns tinham a aventura de ir ao cemitério recolher as velas derretidas do cemitério e juntavam aquela parafina a cera da vela, juntava tudo aquilo num grande cauleirão, esquentava, derretia várias velas derretidas para formar uma única vela, aquela vela grossa que a gente usa na Vigília Pascal. Chamamos essa vela de Sírio Pascal. E os seminaristas faziam este sírio para vender para as paróquias. e ali davam um dinheirinho para os seminaristas passearem nas férias. Pois bem, assim como juntar os pedaços de vela aquecidos no fogo faz com que surja o sírio, o meu coração, o seu coração, unido ao coração de Jesus por meio da Santa Comunhão, a Santa Eucaristia, realizam algo semelhante. Forma-se um só coração, fundidos, derretidos, unidos para sempre. Quando comungamos, o Senhor nos possui. Como é bela esta união, como é bom, como é maravilhoso ver que estão unidos o amor e o amado para nunca mais se separarem. Vamos orar. Ah, meu Jesus, eis o que vos peço e quero sempre pedir-vos na Santa Comunhão. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Sei que não vos separareis de mim, se não for eu o primeiro a me separar de vós. Ai, todo o meu medo é que no futuro venha eu a separar-me de vós pelo pecado, como já fiz outras vezes. Por piedade, não o permitais, ó meu amadíssimo Redentor. Até a morte estarei sempre exposto a esse perigo. Imploro pelos merecimentos de vossa paixão. Deixai-me antes morrer do que cair nessa desgraça. Repito e vos peço a graça de repetir sempre não permitais que me separe de vós, não permitais que me separe de vós, Senhor. Ó Deus de minha alma, amo-vos, amo-vos, quero amar-vos sempre e não amar-se não a vós. Protesto a face do céu e da terra, só a vós quero e nada mais. Jesus meu, escutai-me, eu o repito, só a vós quero e nada mais. ó Mãe de Misericórdia, Maria Santíssima, intercedei nesse momento por mim, obtende-me a graça de não me separar mais de Jesus e não amar mais se não a Jesus. Assim seja, assim se realize, assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração ouviu Palavra do Coração